Fé é certeza, fé é convicção. Mas o que vem depois que essa convicção chega no nosso coração? Fique conosco e aprenda que fé também é posicionamento. Fé é certeza, fé é convicção, fé é fundamento. Fé é o fundamento da vida cristã. Fé é o fundamento sobre o qual Deus vai edificar uma vida de vitória depois que nós nascemos de novo. Vamos lá comigo em 1 João 5,4 para ver o que a palavra nos diz a esse respeito. A palavra diz assim, 1 João 5,4, diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então está dizendo, olha, você nasceu de novo, Deus tem uma programação para você, que é uma vida vitoriosa. Se você nasceu de novo, Deus tem essa programação para você. Mas a palavra também continua dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então está dizendo, não basta apenas nascer de novo. Você nasceu de novo, você tem, como o nosso pastor Bárcio costuma dizer, você tem o condicionamento, você tem a condição que precisa para viver uma vida vitoriosa sobre o mundo. Como assim, Eduardo, viver, vencer o mundo? Vencer as dificuldades, vencer aquilo que se apresenta diante de nós, que a palavra de Deus mostra que não é a vontade dele para nós. Ter essa vida vitoriosa, você olhar para a sua família, ver sua vida construída, você olhar para tudo que Deus planejou para você e você ver aquilo concretizado na tua vida. Então, não basta apenas nascer de novo, o novo nascimento é o começo, é a programação de Deus. Mas, aqui diz, a vitória que vai fazer com que você vença o mundo é o quê? A nossa fé. Então, você começou crendo, você nasceu de novo porque acreditou, e agora, na sua vida, você vai continuar acreditando e você vai permanecer acreditando e vai viver a sua vida pela fé. Então, quando você vive a sua vida pela fé, essa equação daqui não tem falha. Ela diz, se você vive pela fé, você tem vitória. Então, essa vida pela fé gera resultados, é uma vida vitoriosa. Amém? Então, nós, mas também tem o outro lado. Uma coisa é ter fé. Romanos 12, 3 fala que Deus compartilhou conosco uma medida de fé. Mas, outra coisa é você exercer fé para viver uma vida vitoriosa. Por quê? Deus compartilhou conosco uma medida de fé, mas é nossa responsabilidade estarmos fazendo essa fé crescer a cada dia e não apenas aumentar o nosso conhecimento a respeito da fé e da palavra de Deus, mas de estarmos sendo praticantes e exercendo essa fé. Por quê? É o exercício da fé que vai nos levar para os resultados que Deus já tem planejado para nós. Amém? Então, nós aprendemos o quê? Que fé é certeza. Mas, agora que eu tenho essa certeza, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu agora tenho certeza, Eduardo, essa convicção chegou no meu coração. E agora, o que é que eu preciso? Agora, a fé vai demandar de você um posicionamento. Então, como o nosso pastor Humberto costuma dizer, quando essa fé chega, o diabo não vai ficar sentado aplaudindo e vendo você chegar no resultado que Deus planejou para a sua vida, aplaudindo e achando bom. Ah, que bom, que legal que ele tem fé agora e que agora ele está sendo dirigido para o plano de Deus, para a vida dele. Não. Nessa caminhada de fé, nós vamos ter que lidar com as circunstâncias. Nós vamos ter esse conflito, essa batalha na nossa mente, né? Entre aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos crendo, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo no nosso último boletim. Deus disse que essa parede aqui é branca. Você olha e vê a parede preta. Mas, Deus disse que essa parede é branca. Então, você crê no que Deus disse, você se posiciona com o que Deus disse. Deus disse que é branca, né? Eu gero essa imagem no meu interior, eu tenho essa convicção. E mesmo diante do que eu estou vendo, que é o contrário do que a palavra diz, eu tenho certeza no que Deus disse, eu me posiciono com o que Deus disse, um coração crendo, uma boca que fala dizendo a parede é branca, até que a parede se torne branca. Então, mesmo com todos os relatórios contrários, eu vou me posicionar com o que a palavra diz, eu me posiciono com a força do que a palavra diz, né? Eu atento para a palavra, eu dou mais crédito à palavra do que aquilo que eu estou vendo. Eu digo, a parede é branca mesmo vendo hoje preta. Dando como verdade que a parede é branca porque Deus disse, apesar de hoje, o que eu estou vendo está dizendo que é preta. Amém? Então, fé, conversamos sobre isso, que fé é certeza. Aí, eu quero trazer algumas passagens aqui para compartilhar com vocês, algumas passagens, depois que essa certeza chegou, depois que fé chegou, o que vem depois disso? Vamos lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 25, diz assim, é a passagem em que Pedro anda sobre as águas. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Verso 16, E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Verso 27, Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Jesus liberou a palavra. Jesus deu a palavra, só a palavra vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, se a gente para nesse verso 29, a gente está nesse ponto que nós conversamos. Fé é certeza. Fé é convicção. Fé ouviu a palavra de Deus, ouviu o que Jesus disse, considerou que o que Deus disse era suficiente para produzir a realidade com a qual ele estava contando. Então, fé considera a palavra de Deus como a última palavra, como o suficiente para eu me mover. E foi isso que Pedro fez. Pedro teve certeza de que era Jesus, do que Jesus disse. Essa fé de Pedro teve uma ação correspondente, que foi tirar Pedro do barco e colocar ele a andar por sobre as águas. Então, fé chegou, fé deu a certeza a Pedro e fé produziu o resultado, o resultado que Deus havia planejado. Então, se a gente fica só até o verso 28, até o verso 29, a gente vê. Hoje, maravilhoso. Pedro está vencendo, o que a palavra disse, Pedro vencendo a lei da gravidade, andou sobre o fundamento que a fé criou para ele sobre as águas. Então, Pedro se apegou com o que Jesus disse e se moveu com o que Jesus disse. Agora, o verso 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento. Ou seja, Pedro atentou para algo diferente da palavra de Deus. Pedro atentou para a força do vento. Então, nós não podemos atentar para a força dos relatórios contrários. Nós não podemos atentar para a força do que estamos vendo. Nós não podemos atentar para a força do que as outras pessoas estão dizendo, porque ninguém obteve esse resultado que Deus disse a você que você obteria. Então, todos esses são todos outros fundamentos. Então, precisamos ficar no fundamento, na nossa certeza. Pedro reparou na força do vento e teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, Pedro, o que aconteceu aqui? Pedro começou crendo, mas Pedro precisava continuar crendo. A certeza chegou, mas agora, depois que a certeza chegou, o que acontece? Eu preciso continuar acreditando naquilo que eu acreditei desde o princípio. Mesmo com todas essas variáveis, me dando informações do lado de fora, dizendo o quê? Que a palavra de Deus não é suficiente e questionando a nossa certeza a respeito daquilo que Deus disse. Então, não podemos nos enganar achando que a caminhada de fé vai ser uma caminhada que não vai ter nada disso. Acreditamos, chegou a convicção e vai acontecer o que Deus disse, né? E que nós não vamos lidar com esse tipo de cenário com o qual Pedro lidou aqui. Informações que comunicavam. Informações. Aqui, na Bíblia, fala somente que ele atentou na força do vento. Mas, se Pedro gostasse muito de pensar como eu, Pedro ia pensar, qual o relatório da física sobre isso? Olha, é impossível, porque não tem como você estar desafiando a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que é impossível. O testemunho de outras pessoas também dizem que é impossível, porque, além de Jesus, nunca se ouviu um homem que tenha andado por sobre as águas. Então, todos esses eram testemunhos de que aquela situação que Pedro estava vivendo não ia chegar até Jesus com aquela certeza. Mas, Pedro reparou na força do vento. Então, precisamos, quando a força do vento se levantar, continuar reparando, não na força do vento, mas na força da palavra de Deus. Naquilo que a palavra de Deus disse ao nosso respeito. E permanecermos, como começamos firmes, como começamos com certeza, permanecermos firmes, sendo dirigidos nessa certeza, até que o resultado que Deus projetou, que Deus disse que aconteceria, aconteça. Então, não basta começarmos tendo fé. Precisamos continuar, perseverarmos, permanecermos nessa certeza, até que o resultado aconteça. Tem outra passagem também, muito interessante, lá em Marcos 5. Quero que você abra comigo aí. Marcos 5, no verso 22. No verso 22, essa passagem bem conhecida, diz assim. Eis que chegou a ele, chegou a Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então, Jairo se achegou a Jesus e disse, ó Jesus, minha filha está à morte, mas eu estou tranquilo, eu tenho uma certeza aqui, Jesus, eu vou falar a minha certeza. Muitas pessoas não entendem a fé e dizem assim, ah, você está dizendo aquilo que Deus, você está ordenando que Deus faça alguma coisa para você. Não, você está comungando com o coração de Deus, dá certeza e você diz o que vai acontecer. Porque você tem certeza, porque quem tem certeza fala a sua certeza. E foi isso que Jairo fez aqui. Jairo disse, Jesus, minha filha está à morte, mas, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. Ele disse, não, Jesus, você vai impor as mãos e vai resolver a parada. Então, nesse caminho em que Jairo era dirigido até a casa onde sua filha estava, Jesus apareceu a mulher com fluxo de sangue, aconteceu todo aquele episódio que a gente conhece, mas aí no verso 32, vamos lá comigo. Diz assim, ele olhava, porém, ao redor para ver quem fizera isso. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, disse. Essa mulher, então, esse aqui ainda é o episódio, né? E Jesus estava aqui, no verso 34. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai, tem paz e fica livre do teu mal. No verso 35, falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então, Jairo partiu da sua certeza, Jairo tinha certeza, Jairo começou com essa certeza, né? Jairo viu diante dele Jesus fazer um milagre ali, né? Aquela mulher obter a cura dela, mas logo depois veio essa informação. Ó, Jairo, para você é ponto final, tá certo? Então, Jairo começou com certeza, né? E aqui vem essa informação de fora. Mas Jesus, aí a palavra continua. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, olha só, né? Eles falaram, deram relatório dizendo, acabou, game over, não tem mais jeito, tua filha morreu. Mas Jesus, o que foi que Jesus fez? Jesus não inclinou, não atentou, não fez como Pedro, né? Reparou, não, Jesus não reparou, Jesus não considerou isso, né? Mas, e aqui, não tem mais, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tem mais, crê somente. Então, Jesus estava dizendo, olha, por mim, eu estou tranquilo, estou firme aqui, viu? Estou firme, Jairo. Mas Jesus, sabendo, disse, Jairo, não tema, crê somente. Jairo, você chegou para mim no começo e disse que ia ser como você está dizendo. Você disse que eu ia chegar, você disse que ia impor, estou parafraseando mais. É o que está por trás aqui, o Espírito que está por trás dessa palavra. Não temas, crê somente. Jairo, você disse para mim que ia acontecer como você estava declarando. Eu estou aqui. Fique firme, não tenha medo, não, né? Então, Jairo precisou o quê? Manter essa certeza. A certeza que ele começou, Jesus resgatou, como ele fez com Pedro, resgatou a certeza dele e disse, Jairo, permaneça acreditando, porque eles disseram algo, mas você me disse outra coisa. Então, essa certeza precisava ser mantida ao longo. E Jairo viu o resultado daquilo que Deus disse. Então, vemos, pela palavra de Deus, lá em Gálatas 5, Deus nos dando a instrução para a liberdade, que foi que Cristo nos libertou. permaneça, pois, firme, permanecer, permanecer, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, a palavra está dizendo, olha, você começou crendo, permaneça firme. Deus nos colocou numa posição mediante o novo nascimento. Essa, nós temos certeza daquilo que Deus falou. Agora, nós precisamos, depois dessa certeza, permanecer firmes. Lá em 1 Coríntios 16, 13, vem nova instrução divina nesse sentido, dizendo, Sede vigilantes, permanece firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalece-vos. Então, Deus nos dizendo novamente, você começou crendo, agora seja vigilante, preste atenção, na tradução da The Passion diz assim, lembre-se de ficar alerta e apegar-se firme a tudo em que você acredita. Seja poderoso e cheio de coragem. Ou seja, você começou crendo, agora você vai precisar ficar firme. Fique alerta, para quê? Para saber como lidar com cada informação que vai vir de fora, tentando destituir você desse lugar que você chegou. Esse lugar de certeza, em que você descansa nesse lugar. Amém? Então, não é um descanso passivo, é um descanso em que você está descansado, confiante no Senhor, mas você está alerta para saber como rebater cada coisa que vem na sua direção para te demover dessa posição. Então, fé é posicionamento que exige que nós o quê? Permaneçamos firmes. Então, ele diz, seja vigilante e permaneça firme na fé. E lá em Efésios 6, para a gente finalizar, Efésios 6, Efésios 6, no verso 10, nos diz assim, Quanto a mais Deus dizendo novamente, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós não vamos receber força porque estamos desejando algo, não. Nós nos fortalecemos no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus é a palavra. Nos fortalecemos na palavra e na força do seu poder. Quem é a força do seu poder? O Espírito Santo. Jesus e uma vida de oração. Vai fazer com que nós estejamos fortalecidos, para ficarmos firmes. Ele diz, Revista-se, revista da armadura de Deus, para poder você ficar firme contra esse lado do diabo. Então, ficamos firmes, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestade. E prossegue. No 13, Portanto, tomai toda a armadura para que possa resistir. Então, você fica firme e resiste. Você fica firme e resiste. Como eu fico firme? Eu fico firme na palavra. E eu resisto àquilo que vem contra a palavra de Deus para me demover dessa posição. Então, eu quero dizer a você, se fortaleça no Senhor, não é somente porque você quer que algo aconteça que vai acontecer. Você precisa ficar firme na palavra e permanecer firme até você ver diante de você cumprida aquela palavra que Deus disse que ia acontecer na sua vida. Então, eu quero estimular você a ficar firme com mais esse versículo daqui para a gente finalizar. Lá em Apocalipse 12, no verso 11, diz assim, Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui diz que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, Deus fez uma obra, Deus providenciou a nossa vitória no sangue de Jesus e por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, essas pessoas venceram porque elas davam um testemunho com a sua vida, não apenas com a palavra, mas com a própria vida de que estavam crendo naquilo que Deus disse. Estavam firmes. Lá no grego, essa palavra do testemunho diz assim, o testemunho fiel de Jesus que tem o poder para destruir as obras do diabo. Então, eu quero dizer, irmão, existe uma obra, Deus providenciou a vitória para mim e para você, mas o que é essa obra que Deus fez? Demanda de nós um testemunho, um posicionamento, um posicionamento meu e seu, um testemunho, é esse nosso posicionamento diante daquilo que Deus fez que tem o poder de destruir as obras do diabo. Então, fica firme, testemunhando, porque esse testemunho fiel de Jesus é que vai levar você à vitória. Shalom!